Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do BRB. O BRB lança neste momento o seu mais novo bebê. O seu filho nasceu. É, nasce mais um cartão Black Platinum do BRB, Adega. Você que é apreciador de vinhos, chegou o seu cartão que é a sua, cara. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o BRB lança aí no seu portfólio os mais novos cartões, Adega. Que faz parte aí de um portfólio de novos cartões. Que você aí que é apreciador de vinhos vai ter aí o luxo de ter um cartão como esse em parceria com a BRB Card. Para você solicitar este cartão, basta você baixar o aplicativo BRB Adega e preencher a proposta e solicitar o cartão dentro do aplicativo do BRB. Ao solicitar o cartão, você traz acesso a um aplicativo onde você poderá ver o rastreio, o acompanhamento da produção e o envio do seu cartão Adega. O BRB fechou uma parceria com o estacionamento no aeroporto de Brasília, onde o cartão Mastercard Black Adega também terá benefícios no estacionamento gratuito com o seu cartão Black. Além disso, terá alguns benefícios a mais. Veja. BRB Mastercard lança hoje o cartão de crédito BRB Adega, destinado ao público que tem paixão pelo mundo dos vinhos. O novo produto vem para proporcionar experiências variadas e completas aos usuários, com benefícios exclusivos e muitas vantagens. Veja alguma delas. Desconto nas anuidades das categorias do Clube Adega, programa de cashback nos produtos do Marketplace do Clube, voucher de crédito e cupons de desconto em lojas físicas e e-commerce parceiros. E muito mais. É uma grande satisfação anunciar essa parceria com a Adega e oferecer mais um nicho de possibilidades aos nossos clientes. Como produtos, o BRB se consolida cada vez mais com um banco moderno, ágil, completo e inovador, afirmou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo BB, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. No nosso blog... O aplicativo é bonito, né? Tem o formato realmente do vinho, né? Vou chamar a atenção aqui. O aplicativo é exatamente igual o nosso aqui do Dux, como também de outros cartões que o BRB tem. Então, ou seja, nessa nova atualização que houve aí, por exemplo, você vai ver esta imagem do aplicativo da Dega, exatamente como dos nossos outros cartões que nós temos do BRB. No aplicativo você vai ter a possibilidade de ver, por exemplo, faturas, benefícios, serviços, como aparece aí no aplicativo da Dega também. E também o mundo de benefícios junto a cashback e produtos ao marketplace do BRB. O BRB, geralmente, buscando aqui as parcerias que ele tem, o cartão tem anuidade, por exemplo, parecida uma com a outra. Então, o Platinum seria R$495,00 em 12 parcelas e o Black seria R$972,00 também em 12 parcelas. O cartão, ele tem de 50% de desconto na anuidade dos cartões. Lembrando que você tem um programa de isenção da anuidade, podendo chegar aí a 25% de isenção, 50%, 75% e 100% da anuidade, com gastos aí com o seu cartão, a Dega BRB Card. A pontuação do cartão também se consolida aí no Black, por exemplo, 2 pontos por dólar gasto, né? E acesso a 3 acessos gratuitos junto à sala VIP do Lounge Key. Além de 4 acessos à sala VIP Club BRB Nacional e acesso ilimitado à sala VIP BRB Club Internacional. Lembrando que você pode levar um acompanhante com você junto com esses acessos que você tem disponível, tá ok? Leandro, vale a pena ter um cartão desse? Lembra-se, gente, é um cartão voltado para um público específico, né? Voltado aí o público que gosta de um vinho, apreciar um bom vinho, ganhar descontos junto à Dega, onde você vai encontrar aí produtos sofisticados, de marca, conhecidos aí, renomados no mercado. De antemão eu trago pra vocês aí os novos cartões BRB Card e a Dega aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pedro Anilo Rocha, um grande abraço. Pedro Matos, um grande abraço. Pietra Estefani, um grande abraço. William Queiroz, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.